Oi, agora vamos começar então a segunda parte da maquiagem especial para o dia dos namorados Então como eu já tinha dito, eu pensei num olho mais escurinho e numa boca mais clara para não ter perigo de manchar o seu amor, né? Com batom seria muito desagradável isso Então vamos lá Estudinho básico aquele, maquiagem do Mary Kay, tá? Eu vou usar a Cinnabar Fazer aquilo básico, eu faço em todas as maquiagens, que eu sempre começo por isso, tá? Palmebra móvel Fazendo o Vzinho aqui no canto Tá? Indo um pouquinho acima dela, uns 5 milímetros Tá? Ó, chega aqui em cima, faz com o dedo, passa assim Tá dando pra ver? Faz uma coisa do outro lado Agora embaixo a gente vai fazer já aquele Assumaçadinho aqui com essa mesma sombra Isso na bar Pra quem tá com dúvidas das sombras, a Mary Kay tem um post especial sobre as sombras, tá? Digo direitinho ali quais são as minhas Qual é a seleção que eu fiz Agora, eu vou usar uma brilhosa Porque sei lá, tipo, vocês vão sair, né? Fazer alguma coisa Ou mesmo Ou mesmo se for fancair, você faz um make especial pra ele Ficicador de sombra Caterine Hill Tá? Ficicador de glitter, na verdade A gente encontra lá na D&D em Porto Alegre Fica ali na frente do Colégio Cevinho Na Rua Duque de Caxias É uma loja bem legal que tem um monte de De produtos pra esteticista especializada nisso Então, ó Empalmadinha, né? Já falei que não pode esfregar Porque senão tu vai borrar Isso aqui é tipo uma pomadinha, assim, ó Meio Uma serinha Vou passar Nessa parte aqui Só pra o papel móvel, tá? Vou usar essa sombra Que é da Art Makeup Ó Vai cair A tampinha dela é essa aqui, ó Bom, essa sombra eu comprei na Feira The Beauty, né? Não sei Acho que até não vende aqui no Rio Grande do Sul Desculpa informar isso Mas eu não Nem eu conhecia Essa marca antes, mas Sei lá, tem uma do Duda Molinos Legal, que dá pra usar também Que até não é muito diferente Dessa aqui Ó Bem preto Mais o que eu esperava até Aqui em cima do que eu já botei Ó Nossa, como ela tem pigmento Essa sombra Ó Hoje eu vou Tirar um pouco daqui Antes que manche mais, ó Então o que eu vou fazer? Vocês viram que Vocês devem até pensar assim Ah É assim que a minha fica Mas então o que a gente tem que fazer? Óbvio que não pode ficar essa marca aqui, né? Então Você vai pegar Uma marrom, ó Marrom essa Eu vou misturando assim Pegando essa e essa Pra fazer Isso aqui Pra fazer Essa emenda Com o teu olho mesmo Chega ali Dedo com força De novo aqui, ó Essa aqui ficou pior Ó Dando pra esfumaçar Aquilo ali Que tu já Botou A minha vizinha tá com tosse aqui Tá tossindo Tá abrindo porta Tudo que é coisa Na hora que eu tô gravando meu vídeo Que tristeza Ó Viu como já melhorou muito? O que que eu fui fazendo então? Com esse pincel redondinho, ó Que ele Eu já indiquei Eu fui pegando E botando O marrom e o preto O marrom e o E o marrom mais claro Assim mesclando Pega um e outro Vou botando assim, ó Pra amendar aquilo ali E uso o dedo Embaixo Agora como ficou muito preto Embaixo Vou botar essa aqui Um pouquinho mais Não tá prendendo Só um pouquinho Lápis aquele Top de natureza Por dentro E um pouquinho por fora Me perguntaram O que fazer Pra não ficar com a Com aquela Com aquele pretinho Bem desagradável Ali no canto do olho Agora Isso aqui eu vou tirar É da sombra, né Que borrou ali Então Respondendo Essa pergunta Dessa Leitora É assim, ó Tem gente que pega E bota o lápis Até lá no canto Pega e vai Não é? É só até aqui, ó Que a gente bota Ó Viu? Mais ou menos até aqui Se tu for Indo com o lápis Até mais canto Vai ficar muito cedo Seguido Porque ela Remela, né? Vamos ser bem sinceros Ó Botar a expressa Tá? Marrom a expressa Aqui embaixo Vai sumar Só isso aqui Certo Certo Rímel, né? Ainda tô com esse aqui Colossal Que não é a prova D'água Que ele Primeiro Rímel é uma engraçada É uma coisa Que a gente muda Assim De tempo em tempo Eu mudo ele Mas por enquanto Eu tô gostando Bastante desse Embaixo Embaixo Eu não sei dizer direitinho O número da sombra do Duda Mas qualquer dia Eu faço um vídeo Que dá pra substituir Super bem essa Essa aqui Pra quem não trabalha Com maquiagem é difícil Porque ela é muito pigmentada Assim Eu manchou bastante A minha mão Pode passar ela É a primeira vez Que eu tô usando De novo Mais uma camada Vou botar um pouquinho Dessa prova d'água Na pai Que teu Namorado resolve Te pedir Noivado Ou em casamento E aí Tu vai Chorar de emoção Vou botar, né? Ou se ele for muito palhaço Pode chorar de rir também Um pouquinho